Olá, olá, você que acompanha o RD News, estamos no programa RDTV, o programa de TV web do portal de notícias de Mato Grosso e hoje vamos falar sobre um curso sobre a lei geral de proteção de dados, mais conhecida como LGPD, para empreendimentos criativos e culturais, isso é algo novo, a gente tem visto muito pessoal do direito estudando sobre essa nova lei, mas esse tem um público específico, a nossa convidada de hoje é a advogada Mayara Fernanda Dalberto Rodrigues, doutora Mayara Dalberto, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, vamos explicar então o que é esse curso LGPD para empreendimentos criativos e culturais. Boa tarde, Lidice, então, a LGPD ela está muito em voga e a gente sente ela muito no nosso dia a dia, nas reportagens e na mídia, com relação à venda de produtos, de serviços, especialmente na questão das mídias, das vendas pela internet, mas é importante que a LGPD, a lei, ela se aplica a todos os meios de relacionamentos econômicos que a gente tem, então independente se ele é de forma online ou se ele é de forma física, a LGPD se aplica, então a partir do momento que eu trabalho no setor criativo, que eu trabalho no museu, que eu tenho uma exposição artística, que eu tenho uma escola de música, eu também preciso me adequar e ter os cuidados necessários com os dados que eu coleto desses meus clientes, dos meus parceiros, dos meus fornecedores, então todos os setores hoje precisam se adequar à LGPD e nesse sentido a gente traz aí uma formação dedicada exclusivamente ao setor criativo, com exemplos, com modelos de cláusulas contratuais, com modelos de termos que precisam ser adequados para esse meio. Falando um pouco dessa lei, eu acho que a gente poderia explicar um pouco mais, né, ela vem para proteger mais os nossos dados como cidadãos nesse meio de internet, né, ela é uma exigência inclusive a partir do momento que ela entrou em vigor, não é isso, doutora? Isso, a lei ela foi publicada em 2018, aí ela entrou em vigor parcialmente no passado, só que agora dia 1º de agosto de 2021, entrou também em vigor as sanções administrativas pela lei, né, através da NPD, e aí é importante que o que a lei vem fazer? Ela vem cuidar dos nossos dados, ela vem cuidar da nossa privacidade, né, eu falo muito assim que hoje em dia é muito difícil a gente pensar em um momento em que a gente não tenha os nossos dados coletados, né, eu digo até que se for dormindo, hoje a gente tem lá um celular que sabe o horário que a gente dorme, onde a gente acorda, a cidade que a gente está, para onde a gente foi, e tudo isso a lei ela vem tratar, essas autorizações sobre ter acesso a minhas informações, né, quem nunca não se sentiu perseguido ali, fez uma pesquisa ali no site da internet de um produto para comprar, e de repente em todas as suas redes sociais começaram a aparecer propagandas daquilo. Então, a LGBT, ela vem regular a nossa privacidade, né, eu digo que ela vem empoderar as pessoas sobre o que elas querem ou não dizer ou mostrar para as outras pessoas. Como que surgiu a ideia de criar um curso para justamente os empreendimentos criativos e culturais, que é algo que está sendo retomado agora, né, com a pandemia, muitos eventos, muitos empreendimentos voltados para essas áreas foram fechados, né, como é que surgiu isso? Vocês têm inclusive o apoio da lei Aldeblanc, né, como é que foi esse processo aí inicial dessa lei? Isso, como a formação, o edital aí da lei Aldeblanc, promovido pela CECEL, a gente fez essa proposta, né, esse projeto para fazer essa capacitação, por quê? Porque muitas das atividades do setor cultural e criativo tiveram que passar a serem feitas online, ou de uma forma reduzida, então muitas informações passaram a ser transmitidas entre pessoas e entre empreendimentos de forma online, então essas atividades também são reguladas pela legislação e precisam estar adequadas. Como é que as pessoas podem se inscrever? Vocês estão com as inscrições, então, para esse curso até dia 30 agora, de setembro, né, e já vai iniciar em outubro? Como é que está esse calendário? Isso, as inscrições começaram dia 14 e vão até dia 30 de setembro, né, as turmas são do dia 10 de outubro a 20 de novembro, então são 30, 40 dias aí para estar estudando. Vão ser aulas online, gravadas, então você pode assistir em qualquer momento, de qualquer lugar, com vários materiais de suporte, como cartilhas, perguntas e respostas, modelos de causas contratuais. É importante também dizer que não existe uma fórmula pronta, né, não é uma receita de bolo, você tem que analisar o caso concreto para você conseguir entender se aquilo realmente é um dado pessoal, se aquilo realmente tem que ter um cuidado específico ou não, se é um dado sensível, um dado que não é sensível, um dado comum, e tudo isso a gente vai aprender a como tratar e a como cuidar durante o curso. Esse curso, ele tem custo para quem quiser participar, doutora? Não, ele é totalmente gratuito para os profissionais, para os empreendimentos, instituições de estrutura cultural e criativo. E tem número de vagas, é limitado, como é que... Sim, são 50 vagas, são duas turmas de 25, e aí a gente tem algumas vagas disponíveis para um público específico, que são públicos que trabalham com desenvolvimento social, com questões de raça, de cor, então, assim, a gente tem vagas também dedicadas para esse público. No começo da entrevista, você falou um pouco da própria lei, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e de sanções que começaram a ser aplicadas. Que tipo de problemas, por exemplo, as pessoas que estão aí nesse mercado, né, meio criativo, de empreendimentos culturais, podem ter caso, não saibam, não cuidem para ter esse, né, para aplicar essa lei, só para a gente, de repente, a pessoa perceber, assim, a importância dessa oportunidade, né, um curso, a gente está vendo aí muitas escolas, muitas redes oferecendo esse curso de forma vaga, e essa é uma oportunidade para fazer de forma gratuita, em uma área que está retomando agora, né, que tipo de sanções, caso a pessoa, de repente, não saiba aplicar, ela pode sofrer? Então, as sanções são de vários níveis, elas podem ser multas, que podem chegar em um teto de 50 milhões, são altíssimas as multas, mas também algumas coisas que eu digo que são extremamente importantes, como cancelamento ou paralisação daquela atividade. Então, se a ANPD entende que tem uma atividade onde você coleta algum dado, e esse dado fere a legislação, ela pode dizer que você não pode mais executar aquela atividade, então você corre o risco de paralisar a sua empresa, e não só pagar a multa, como também a gente tem visto aí na mídia, várias instituições sendo penalizadas, né, e também o risco que se corre com a imagem, então você ter a sua imagem da sua empresa, da sua instituição vinculada a uma empresa que não cuida dos dados de seus clientes, também pode ser um prejuízo, e pode trazer perca de parcerias, de negócios, então essa questão da reputação também é muito importante. Com certeza, ainda mais nesse tempo em que está tudo na internet, tudo está ligado à nossa imagem, à imagem da nossa empresa, do nosso negócio, mesmo que seja um pequeno negócio, né, como fazer a inscrição, doutora, no curso de LGPD, para empreendimentos criativos e culturais? Então, o link está disponível no meu Instagram, no link do meu Instagram, que é Mayara Dalberto, né, então é só entrar lá no link, fazer a inscrição, preencher os dados, são pouquíssimas informações que a gente coleta conforme a LGPD, e aí depois a gente vai entrar em contato com os inscritos, fazer a seleção deles conforme a área de atuação, conforme as necessidades que a gente colocou ali nas regrinhas para cadastro, para então informar o início das aulas. Na verdade, assim, a pessoa pode, ela pode, a empresa pode destinar uma pessoa para ser depois, né, estender isso, ser uma, criar um núcleo, digamos aí, né, mas que é importante é muito, né, já está sendo aplicada as sanções, né. Na verdade, as sanções também começaram a ser aplicadas antes de entrar em vigor as sanções da lei da LGPD, porque muitas dessas atividades, elas também interferem no Código de Defesa do Consumidor, né, porque no Código de Defesa do Consumidor também diz que a gente tem que ter o cuidado com o nosso cliente, então a LGPD, ela vem para reforçar essa privacidade e proteção, mas muitas empresas já foram punidas, já tiveram que pagar grandes multas ou tiveram problemas com as suas atividades, por causa de outras legislações vigentes também. Alguma questão que a gente não abordou antes da gente encerrar, doutora, que eu gostaria de ressaltar ou reforçar? E não, é importante a gente ressaltar que vai ser uma formação totalmente assíncrona, ou seja, ela é online, com os vídeos gravados que você pode assistir de qualquer lugar, a qualquer momento. A gente vai ter algumas atividades também que serão executadas com mão na massa, para a gente entender isso. E aí é importante para todas as instituições e empresas do setor criativo, né, pode indicar os analistas, assistentes, os diretores, alguém da empresa, é importante que ela conheça a legislação, para que ela possa promover essa conscientização, essa sensibilização, porque eu digo que a LGPD, ela é muito mais do que uma lei, ela é uma mudança cultural, né, então você tem que aprender a cuidar dos seus dados, o primeiro passo é a gente, como pessoa, aprender a cuidar dos nossos dados. Quando eu entrar num site, eu cuidado o acesso lá, sempre tem aquela alertazinha, né, sobre os cookies, esse site trabalha com cookies, então você já leu, parou para ler o que significa aqueles cookies? Que autorização você está dando para eles a utilizarem os seus dados? Então é importante que no dia a dia a gente aprenda também como a cuidar da gente, da nossa privacidade e dos nossos dados. Tá ótimo, doutora Maiara Dalberto, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações, que seja um sucesso, vamos aproveitar, acho que foi importante você falar também do público, né, que a gente não especificou aqui, mas não precisa ser advogado, né, não precisa ser advogado na área, né, qualquer pessoa da sua empresa que de repente você queira preparar como multiplicador pode também participar e, enfim, é isso, né? Com certeza. Muitos me perguntam se precisa ter uma formação específica, né, na área de direito, alguma coisa assim, e não, a lei é uma questão muito multidisciplinar, então a gente vai falar de questões desde a área de tecnologia da informação, de sensibilização, de atividades, de processos, de gestão, então você precisa entender o conceito teórico da lei, e aí a gente aplica dentro da empresa de forma mais tranquila. Valóia, obrigada, muito sucesso, então quem quiser participar, curso LGPD para empreendimentos criativos e culturais, inscrição até dia 30 agora de setembro, procura no Instagram, a gente pode colocar também na nossa descrição aqui, né, doutora, o link, né, então a gente coloca aqui, essa entrevista, ela fica disponível no nosso canal do YouTube, do RDTV, RD News, lá no site também, obrigada, muito sucesso. Eu também agradeço a oportunidade, sucesso para nós. Até a próxima. Até. Até.